Galera, a Borrachinha se pronunciou, mano. Depois da luta aí, depois de tudo que aconteceu, né, falando sobre estratégia e tudo mais, o que ele errou, o que ele acertou, ele gravou um vídeo falando, mano, o que eu já tava esperando, né. Porque Borrachinha, sendo casca grossa que é, eu tinha certeza absoluta que ele não ia dar desculpa. Ele lutou com um cara de alto nível, cara de sanha, né. Não quis levar pro chão. Até aí, mano, não precisa de ser nenhum profissional pra ver que a estratégia tava errada, né, velho. Se você é um faixa preta de jiu-jitsu, se você tá lutando com menos graduado, um cara que não tem tanta experiência assim no chão, o que que você vai fazer, doido? E lembrando que esse menos graduado, parece o Bruce Lee em pé, doido. O cara é bom demais, de porrada? O que que você ia fazer, doido? Claro que você ia tentar derrubar ele, né. Mas Borrachinha também não fica pra trás. Ele é muito bom de trocação e tentou ir pro choque, né. Só que deu ruim, o choque deu ruim. Mas ele gravou um vídeo explicando e contando mais ou menos o que aconteceu ali, né, erros e acertos. Dá uma olhada aí. Vocês me conhecem, já sabem. Eu não vou vir aqui pra dar desculpa. Mas, nessa próxima luta, eu vou estar 100%. E eu quero estar 100%. O Paulo Borrachinha, que vocês sempre sabem, como luta. A forma de lutar. Indo pra cima o tempo todo. Tentando acabar a luta a todo momento. Eu vi, agora, a atitude desrespeitosa, inaceitável que ele teve. E eu vou cobrar isso dentro do octógono na sua próxima luta. Na nossa próxima luta, eu vou cobrar cada centavo. Dana White, faça essa luta acontecer. Eu não tinha visto essa atitude dele dentro do octógono. Agora virou uma questão de honra. O Paulo Borrachinha é agressivo, como sempre. Dana White, faça acontecer. Dessa vez, eu estarei 100%. Sem desculpas pra arrancar a cabeça desse palhaço desrespeitoso. Pessoal, galera, isso que eu acho da hora, velho. O cara, quando é bom, ele perde e não dá desculpa, velho. Porque a maioria fala assim, Ah, mas a culpa foi do meu professor que me deu pra fazer isso. Ai, mãe, não sei o que lá. Ai, meu dedão tava doendo. Ai, minha costela tava trincada. Ai, meu cabelo tá caindo. Ai, minha mãe tava operando. Não, Borrachinha falou assim, não, mano. O negócio é o seguinte, fui lá, perdi mesmo. Errei estratégia, mas eu vou voltar forte. Vou voltar parecendo um super saiavinho 27. Não tenha dúvidas disso, tá, cara? Não tenha dúvidas disso. Porque todo mundo que conhece o Borrachinha e viu as lutas dele sabe que o cara é zica. O cara vai pra cima. É um tanque de guerra, mano. Toma soco, dá soco, aguenta porrada pra caramba. E tenho certeza que a próxima luta dele aí, mano, eu tenho dó do adversário dele. Porque o bichinho vai com o sangue dos olhos, viu? Mas deixa no comentário o que você achou do depoimento do nosso grande Borrachinha aí. Tava torcendo muito pra ele ter ganhado a luta, velho. Mas acontece, né? Tenho certeza que na próxima vez o bicho vai vir igual a Caminana, doido. E se já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Até a próxima aí. De olho no UFC, velho. Porque, mano, são lutas demais que tá acontecendo ultimamente, velho. Você quer que eu fale mais sobre as lutas do UFC, mano? Quem sabe, né, cara? Se vocês quiserem, deixa o like aí. Comenta também. Porque as análises são sempre, quem sabe, né? Técnicas demais. Fui.